Dom Sérgio de Deus Borges aponta que aqui no Brasil também há uma realidade migratória desafiante e na fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. O bispo de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira, diz que com a pandemia e os impactos socioeconômicos há um aumento de mulheres caindo em armadilhas e promessas de melhor renda. Em geral, a gente chama os coiotes, as pessoas que fazem as propostas, sempre a proposta é uma proposta de um trabalho maravilhoso, de uma vida maravilhosa, de um emprego excelente, com altos salários, uma vida nova para as pessoas que estão vivendo em graves situações de vulnerabilidade social, principalmente mulheres, principalmente as mulheres. As mulheres são as maiores vítimas dessa situação de tráfico humano. Então, é claro, sonham com a vida melhor, sonham com a vida melhor para seus filhos, construir no futuro, como mãe. Então, elas acabam, assim, acolhendo propostas iniciais, que são propostas de trabalho e quando chegam no Brasil, ou noutros lugares, ou na Europa, o que encontram é o trabalho escravo ou também a prostituição, onde são obrigados a prostituir-se quando retiram seus documentos e seus pertences e também com graves dívidas, por terem acolhido a proposta de apoio para a viagem.